Ele mesmo disse, virei outra vez. Esta não é uma promessa feita pela igreja adventista e nem por outras igrejas. A promessa da volta de Jesus é uma promessa feita pelos lábios dele mesmo. Ele disse isso várias vezes. A Bíblia registra a promessa da volta de Jesus milhares de vezes, muitas vezes. E Jesus disse, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E Jesus disse, voltarei e vos receberei.